Meu Deus, olha que loucura! Parece que nesse vídeo, o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão ter que apontar corridas de moto e fazer manobras radicais pela cidade para que o Homem-Aranha consiga salvar o seu filho que foi infectado. Fica no vídeo até o final para conferir se ele vai conseguir salvar as crianças e bora lá! Ai meu Deus, olha o que o Bebê-Aranha está fazendo! Ele está ameaçando todos os bebês nesse explosivo de posto de gasolina. Olha só quem está lá atrás! O Duende Verde deve estar infectando o meu filho. Eu vou ter que chegar... Eu infectei o bebê Homem-Aranha! Eu vou acabar com esse bebê! Não, 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 não! Ah, não, Duende! O que você fez? É, eu vim salvar o meu filho, o que aconteceu? Não, 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 não! Não, eu não vou poder correr atrás de você porque eu vou ter que salvar esses bebês! Filho, filho, por que você fez isso? O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de ressuscitar todos esses bebês que o Duende acabou explodindo. Vamos ver o que esse pestinha Bebê-Aranha tem para dizer para ele, porque o Homem-Aranha está muito bravo. Filho, 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 por que você fez tudo isso? Papai, eu fui infectado pelo Tio Duende Verde e agora eu vou sair daqui! Não, 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 não! Ele vai fugir, eu vou pegar uma moto e vou atrás dele, volta aqui! Volta aqui, garoto! Papai, você não vai me derrotar! Toma essa! Eu já sei, eu vou ter que derrotar o Bebê-Aranha para poder conseguir ressuscitar os bebês! Olha isso, papai! Não, 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 não! Ah, ele está de paraquedas! Ah, quer saber? Eu vou derrubar esse carro daqui! Você não vai me acertar daqui! Cadê, cadê, cadê? Meu Deus do céu, esse carro é demais! Eu já sei! Aí, agora ele caiu! Toma, 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 toma! Não, 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 não! Ele está querendo me acertar! Toma, 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 toma! Eu tenho que explodir esse carro dele nessa corrida de moto para ele poder parar! Ah, pra onde ele foi esse pestinha? Ai, meu Deus, ele caiu! Nossa, quase que ele acerta a gente! Ah, toma, 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 toma! Caí em pé, caí em pé! Toma! Toma, 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 toma! Não, ai! Quase que me acertou! Sai do meu pé, papai! Sai do meu pé! Nunca, bebê! Agora você se ferrou! Não, eu estou muito bem! Ai, quer saber? Eu vou sair correndo daqui! Eu cansei, bebê! Eu cansei, volta aqui! Uou, 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 uou! Ai, droga, droga! Toma! Pronto, bebê! A primeira corrida de moto, o papai venceu de você! Ah, ha, ha, ha! Agora... Essa moto é sua, papai! É! Perdeu, Otá! Não, 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 não! Ai, vamos logo para a segunda corrida de moto, galera! O Homem-Aranha vai totalmente atrás do seu filho para ganhar essa segunda corrida, que vai ser entre o mundo. Gilead! Uhul! Primeiro bebê salvo! Só foi eu ganhar a corrida do bebê-aranha que o bebê-Sonic foi salvo! Agora é só... Hã? Hã? Olha quem está ali! O Peixe! Hã? Bebê-aranha! Sou eu mesmo, seu marginalzinho! E agora eu vou apostar a outra corrida contigo, papai! Porque eu não vou deixar esse Sonic... Não! Ai, não, não, não! Você está bem, bebê Sonic! Ai, graças a Deus, ele está bem, galera! Agora é a corrida! Se eu vencer nessa corrida, mais dois bebês vão ser salvos! Hã? Volta aqui, bebê-aranha! Não, 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 não! Mas você não me apare para mim! Não! Ah, vamos ver quem destrói a moto primeiro do outro! Uhul! Ah! Fiquei preso, fiquei preso, fiquei preso! Mas isso não é um problema! Cadê esse pestinha? Nossa! Eu estou varado a todos os quilômetros por hora! Ah, você vai ver que você vai ficar explodindo todos os quilômetros por hora, bebê Sonic! Ah, aranha! Uhul! Volta aqui, seu peixe! Que brincadeira incrível, papai! Você nunca vai me destruir, papai! Eu vou vencer a corrida! Ah, é? Vai vencer a corrida, é? Você vai vencer na corrida explodindo... Volta aqui! Você invade o meu terra, bebê! Never say never! Ah, meu Deus! Ai, galera, está muito difícil essa perseguição! O bebê-aranha é muito rápido e ágil! Mais rápido que o coelho! Olha só, aí, já sei! Sabe a sua cola, cara? Ah, sai da sua cola, é? Ainda bem que a gente tem teia na bunda e a gente fica colado na moto! Eu sou um radical! Eu consigo fazer saltos incríveis! Ah, você vai ver o salto incrível, bebê! Você vai pular que nem um canguru agora, hein? Eu vou para cima! Ah! Uou! Vou para o outro lado do lago! Filha da mãe! Ele usou a técnica de passar para o outro lado do lago! Hum, eu não posso cair! Olha só, olha só! Eu sou profissional em nitro! Ah, profissional em nitro! Olha lá onde está aquele peste bem dinâmico, Rafa! Uhul! Quem é, Rafa? Toma! Rafa! Uhul! Yes! Volta aqui, seu peste! Ai, ainda é tão ruim de perseguição que eu vou até parar para descansar... Para aí, ó! Ha, ha, ha! Acabei com a sua moto! E a segunda corrida, galera, foi a gente que venceu! Agora eu vou para a próxima localização dos dois bebês que a gente salvou da explosão! E vamos ver o que vai acontecer! Ah, antes disso... Ha, ha, ha! Uhul! Uhul! Yeah! Conseguimos salvar os outros dois bebês ganhando aquela corrida no Monte Shiread do Bebê-Aranha! E agora a gente está tranquilo e só precisa salvar os outros dois bebês sonics, os sonics elementares! Mas agora a gente está tranquilo... Aí, papai, você está achando que vai ser mole, cara? Não, 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 não! Olha só o que eu faço com os bebês e... Não, 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 não! Ah, bebê-Aranha de novo, não! Yeah! Uma corrida de moto agora para poder valer isso daqui! Eu fui infectado pelo duende e quem viu o bebê vai ficar vivo! Agora é as manobras radicais entre os pés! Uhul! Uhul! Volta aqui! Vou pular para essa construção aqui porque eu estou muito bom! Yeah! Yeah! Uhul! Quase! Uhul! Uhul! Yeah! Ah, não, 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 não! Ele é muito bom com a moto! Vamos ver o Homem-Aranha se ele vai conseguir! Papai, você não vai conseguir! Você acha que eu não vou conseguir, bebê-Aranha? Ah! Papai já conseguiu! Ah! Como é que você foi? Ah, só pertinho! Sai daqui! Ah, quer saber? Uhul! Não, volta aqui! Ah, manobra na moto! Uhul! Ele vai cair lá? Uhul! Uhul! Estrada! Yeah! Cadê ele? Cadê esse peste? Estou no trem do trem, papai! Ah! Uhul! Uhul! Cadê a cara? Eu não vou deixar você fazer isso com os bebês! Eles não podem ficar vivos! Por quê? Não é só você de bebê que pode viver! Volta nessa corrida de moto! Não, meu pai furou o meu pneu! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Toma! E agora papai venceu novamente a corrida e vai acabar com essa moto! No tiro! Ai, droga! Ah, não! A minha tá pegando fogo também! Não, 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 não! Seu burro, seu burro, papai! Não, 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 não! Apaga, 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 apaga! 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 Não, não! Ah! Toma! Ah! Dessa vez você também se deu mal, papai! Tchau! Ah, quer saber? Não, não, não! Eu preciso tirar esse chip dele! Ele tá com o chip infectado! E eu vou salvar todos os... Meu Deus! Toma, meu filho! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Não, a gente voltou para o marco zero! O poço novamente! Diversão garantida! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu já sei! Vou acabar com o seu chip, garoto! Três, dois, um! Hã? Hã? Eu tô bem, papai! O que que aconteceu? Por que que tá cheio de bebê aqui? Salvamos todos os bebês apostando corrida de moto com você! E o duende nunca mais vai acabar com vocês, galerinha! Hã? Graças a Deus, papai! Agora vamos comer um sorvete! Isso! Vamos comer um Subway!